Hoje estou aqui a caminho de uma falta, esse jornalista não para de trabalhar, né, Oineg? A gente só acha que a gente está só se divertindo, mas a gente trabalha muito, embora se divirta muito também. A gente tem uma expectativa a partir da reunião de ontem, que eu acho que a grande questão da decisão de ontem, mais até do que se a Selic ia subir ou não, todo mundo já tinha, a expectativa era unânime de que a taxa Selic ia subir para 10,75%. A expectativa era qual seriam os próximos passos e o Banco Central, então, ontem, disse que vai reduzir o ritmo de aumento de juros. Essa era a informação mais importante, mas de qualquer maneira, a partir dessa informação, o que a gente sabe é que o Banco Central ainda deve subir mais um pouco os juros. A Selic é referência para outras taxas bancárias e, portanto, deve aumentar. As previsões médias agora estão na casa de 11,75% em março, então, terminaria esse ciclo de alta de juros que começou no ano passado. Mas não é ainda uma questão fechada. Tem gente que acha que pode subir menos de um ponto percentual, pode ir para 11,5%, ou tem gente que acha que pode até passar dos 12%, porque teria ainda uma alta em maio, enfim. O fato é que a gente chegou num momento desse ciclo de aumento da Selic, que acho que o economista resumiu muito bem ontem, numa entrevista no Band News TV, que eu fiz com o economista-chefe do Banco Alfa, o Luiz Otávio Leal, que ele falou assim, olha, a política monetária, ou seja, essa decisão de juros, normalmente é pedaço técnica, pedaço arte. Ele falou que até o momento, o que ponderou foi a técnica. Os modelos indicavam que com essa inflação, aonde chegou no Brasil, era necessário subir a Selic até 10,75%. Daqui em diante, é arte, é aquele ajuste fino, que precisa contar com, ir pateando os dados da economia, os dados da inflação. É um dragomilo ali, mas que faz diferença justamente esse finalzinho de alta de juros, porque a gente está no Brasil vivendo uma economia que deve crescer 0,3% pelas previsões. É praticamente uma estagnação. Então, qual que é esse limite? Esse é o grande debate ainda na economia, porque a gente sabe que precisa reduzir a inflação. A inflação é uma doença que afeta principalmente as famílias de baixa renda, mas quanto mais se sobe os juros também, e se errar a mão nessa dose de arte agora, que o Banco Central tem essa missão difícil, se errar a mão, pode jogar a economia brasileira num processo de recessão. Um pedaço desse trabalho é técnico e um pedaço é arte, é o ouvido, é saber diferenciar o acerto do exagero. Na percepção das pessoas com quem você conversa, a gente caminha para o exagero, à luz do que vem a ata do Banco Central, os próximos passos, ou as pessoas estão tranquilas com esse manejo? O pessoal está bem dividido, viu, Eneg? E logicamente que o setor produtivo está super preocupado e a gente falou ontem da produção industrial, que veio positiva, aí você começa a ver sinais que a economia começa a botar o nariz para fora d'água, aí vem o juro, pá, bota a cabeça de volta para debaixo d'água. A gente tem uma discussão no mundo que é para que hoje o aumento de juros, o quanto que o aumento de juros consegue segurar essa inflação, porque a inflação que a gente tem hoje no mundo é uma inflação que é muito mais uma inflação de falta de produto, é escassez por conta da pandemia. A gente está vivendo, por exemplo, falta de peças na indústria, então os preços estão caros, o frete está caro, a gente tem uma estruturação das cadeias, tem escassez de energia, então o petróleo está com o estoque baixo, então é uma inflação que é de outra natureza, não é uma inflação porque tem um aumento de consumo, está todo mundo consumindo muito e os preços não param de subir, daí você aumenta juros para poder encarecer financiamentos e estimular consumo. Não, é uma inflação que é falta de produto. Então, o que vai adiantar? Essa é a discussão. Uma parte adianta, claro, você subir juros para conter esse tipo de inflação, mas tem um limite, não vai adiantar, talvez, subir a Selic agora de 10,75 para 11, não vai resolver a falta de matéria-prima na indústria, não vai deixar de subir o produto porque está tendo escassez de matéria-prima, por exemplo. Então, é uma outra natureza de inflação. Agora, aqui no Brasil, o economista Luiz Otávio Leal estava explicando o seguinte, que é uma discussão que é pertinente. A gente tem fatores diferentes de outros países que dificultam a queda da inflação no Brasil e que exigem, portanto, esse juro mais alto no Brasil do que em outros países. A gente tem no Brasil uma indexação muito forte. Então, a inflação do ano passado subiu 10%, o salário mínimo subiu 10% também. Então, a gente traz muita inflação do passado para o presente. Então, acaba exigindo uma atuação mais forte de juros do que de outras economias. Então, tem uma discussão que é importante de ser feita, né, Inés? Porque o quanto que eu gosto dessas histórias, o Luiz Otávio conta muita história, né? Eu falei que é uma frase de um vice-presidente do Banco Central americano, esse equilíbrio entre uma parte ser técnica e a outra ser arte. Tem uma outra história boa, que como é que o Banco Central está agora? O senador Pinheiro Machado, em 1915, fizeram um protesto contra ele, na frente do Senado e tal, pedindo a cabeça dele. E aí, ele falou para o cocheiro assim, vamos fazer o seguinte, vamos sair, mas não tão rápido que pareça fuga, nem tão lento que pareça medo. Ou seja, o Banco Central está buscando esse equilíbrio. Eu adoro essas histórias, acho que marca, né? E a gente consegue lembrar qual que é o dilema hoje do Banco Central. Pois é, sem dúvida. A questão é a seguinte, se ele errar, todos nós pagamos o preço, né? Se ele acertar, o Brasil caminha melhor. Então, a gente tem que torcer para que ele acerte. Não dá para fazer disso de novo a polarização que a gente vê na política, né? Ah, tomara que ele não sei o quê, porque tem a turma do quanto pior, melhor. Aqui não dá. Brincar com os juros não dá. Então, a gente quer que o Roberto Campos Neto e a sua equipe acertem, mas acertem na mosca e depois, mesmo aqueles que estão criticando, posso dizer, puxa vida, eu achava que ele estava errado, mas agora já acho que ele está certo. Tomara, porque vai ser melhor para 2022. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, obrigado. Obrigada, beijão.